Música Eu sou mineiro, de uma cidade aqui perto. Eu nasci aqui, minha família é daqui, mas eu nunca morei aqui. Isso aqui é um pouco um reencontro já, bastante adulto. Música Nós estamos a 1.200 metros de altitude. E aqui dentro da casa você está o tempo todo enquadrando a natureza. E a casa tem essa intenção mesmo de valorizar o enquadramento da natureza. Música Essa posição da casa foi escolhida em função da vista. Música E essa casa tem elementos da arquitetura aqui da região? Eu acho que são poucos elementos. Assim, claro que um fogão foi um típico dessa região. Música As colunas são colunas de eucalipto, mas aqui já é eucalipto tratado. Eu acho que aqui tem os elementos da cidade. A varanda tem uma iluminação que é justamente por cima para iluminar o interior da casa. A casa rural é escurinha por dentro. Porque quem mora no campo, quem mora na montanha, passa o dia na paisagem, com muita luz. Então ele é a hora do recolhimento, é a hora da casa. Então a casa é a hora da introspecção, a hora do escurinho, a hora do aconchego. Como essa casa a gente vê de vez em quando, isso não é necessário. Música Então fica uma cabeleira na casa. Termicamente funciona muito bem. Música Essa mesa eu desenhei especialmente para cá. É uma mesa única, que tem uma pedra para ela não tombar. Música Música Esse é um fogão típico que qualquer pessoa daqui sabe fazer. E fica em geral aceso o dia todo, porque você usa para cozinhar e acaba que ele funciona como uma lareira. Música Música Vamos entrar no quarto? Música São três quartos idênticos, desenhados para desfrutar dessa vista. Música 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 Isso era uma casa de colonos, uma casa que foi feita há uns 40 anos. É um exemplar típico de uma casinha caipira, dessa região. Música A gente fez uma pequena reforma, fez forro e tal, para dar conforto para ser uma casa de hóspedes. E ela está sendo usada assim. Música Música É uma casa de quatro águas, branquinha, caiada. Música Música Você olha para cima, é uma coisa incrível, né? Tem uma jovem de cabela exuberante em flor. Música 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 Aqui tem café, lá tem banana. E como a terra é muito boa e o clima é muito bom, dá um café muito bom. Música 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 Música